Andou postando foto no meu Instagram Com alguns amigos junto na balada Abandonou tudo o que construiu Para viver uma vida na ganda Vai ser um dia se arrepender Pode botar que eu tô te esperando Não ligo pra que os outros vão falar Mas é que eu continuo te amando Te amando Pode falar que eu tô ficando E os amigos se afastaram pra gente É que ela tem uma pegada e um beijo quente É que ela tem uma pegada e um beijo quente Pode falar que eu tô levando o caia Juro que não vai abalar a gente É que ela tem uma sentada diferente É que ela tem uma sentada diferente Pode falar que eu tô ficando E os amigos se afastaram pra gente É que ela tem uma pegada e um beijo quente É que ela tem uma pegada e um beijo quente Pode falar que eu tô levando o caia Juro que não vai abalar a gente É que ela tem uma sentada diferente É que ela tem uma sentada diferente Andou poçando foto nua no Instagram Com meus amigos junto na balada Abandonou tudo que construiu Para viver uma vida na ganda Mas se um dia se arrepender Pode voltar que eu tô te esperando Não ligo pra que os outros vão falar Mas é que eu continuo te amando Pode falar que eu tô ficando louco E os amigos se afastaram da gente É que ela tem uma pegada e um beijo quente É que ela tem uma pegada e um beijo quente Pode falar que eu tô levando o caia Juro que não vai abalar a gente É que ela tem uma sentada diferente É que ela tem uma sentada diferente Pode falar que eu tô ficando louco E os amigos se afastaram da gente É que ela tem uma pegada e um beijo quente É que ela tem uma pegada e um beijo quente Pode falar que eu tô levando o caia Juro que não vai abalar a gente É que ela tem uma sentada diferente É que ela tem uma sentada diferente Sucesso apaixonada aí moçada Não tem jeito não Ela tem uma pegada e um beijo diferente Chegando mais um sucesso pra galera Curtindo dançar E pegue suas desculpas, suas mentiras E sumi daqui Não esperava isso de você Viver se economiza esse juro falso Para de fingir Você não chorou na hora de trair Eu poderia até ficar em casa Mas se eu ficar eu vou morrer de raiva É na balada que você me paga Você mexeu com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é cheio por ti É troco por troco, é além do retorno Você mexeu com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é cheio por ti É troco por troco, é além do retorno Saiu, bebeu, beiju, tá novo Seja simpa E pegue suas desculpas, suas mentiras E sumi daqui Não esperava isso de você Viver se economiza esse juro falso Para de fingir Você não chorou na hora de trair Eu poderia até ficar em casa Mas se eu ficar eu vou morrer de raiva É na balada que você me paga Você mexeu com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é cheio por ti É troco por troco, é além do retorno Você mexeu com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é cheio por ti É troco por troco, é além do retorno Saiu, bebeu, beiju, tá novo Só se asapraixonado Só se asapraixonado Se a saudade fosse paga eu Ele estava quebrado Com meu limite estourado Estamos longe de ser Movendo causas e inspiração Prefiro as nossas loucuras Visto de doce e travessura Decide ser feliz do que ter razão Você é pro fechamento, mozão Longe de você Eu fico puto de raiva Mas pra tudo de você, bebê O coração desabalhar Longe de você Eu fico puto de raiva Mas pra tudo de você, bebê O coração desabalhar Só um beijo seu que a raiva passa Se a saudade fosse paga eu Eu estava quebrado O coração desabalhar Longe de você Eu fico puto de raiva Mas pra tudo de você, bebê O coração desabalhar É só um beijo seu que a raiva passa O coração desabalhar O coração desabalhar É só um beijo seu que a raiva passa Oh, minha vaquerinha Não deixe o seu vaqueiro, não Não vai embora pra cidade Fica aqui comigo no sertão Sérgio Silva Oh, moçada É o mais novo CD de Sérgio Silva Ao vivo Sucesso da galera Curtindo essa E por aqui tudo é difícil Mas com você é bem melhor E chega o fim de semana A gente vai para o forró Ainda tem a turma do chapéu Que gosta de dançar viseiro bom E mas se você for embora Eu não sei dançar forró Aí eu fico jogado Fico brilhagado Dançando um piseu Sozinho apaixonado Eu fico jogado Fico brilhagado Dançando um piseu Sozinho apaixonado Oh, minha vaquerinha Não deixe o seu vaqueiro, não Não vai embora pra cidade Fica aqui comigo no sertão Oh, minha vaquerinha Não deixe o seu vaqueiro, não Não vai embora pra cidade Fica aqui comigo no sertão Oh, meu negócio abandonado Sucesso pra galera Das cavalgadas Galera da vaquejada, meu filho É pra curtir e dançar E por aqui tudo é difícil Mas com você é bem melhor E chega o fim de semana A gente vai para o forró Ainda tem a turma do chapéu Que gosta de dançar viseiro bom E mas se você for embora Eu não sei dançar forró Aí eu fico jogado Tem que brilhagado Dançando um piseu Sozinho apaixonado Eu fico jogado Tem que brilhagado Dançando um piseu Sozinho apaixonado Oh, minha vaquerinha Não deixe o seu vaqueiro, não Não vai embora pra cidade Fica aqui comigo no sertão Oh, minha vaquerinha Não deixe o seu vaqueiro, não Não vai embora pra cidade Fica aqui comigo no sertão Oh, meu Deus Oh, meu Deus O negócio me enganou É Sérgio Silva Ao vivo Oh, meu Deus E vem chegando mais uma apaixonada Eu vou tomar uma atitude Eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu Eu decidi deixar você Eu posso até ser feliz com outra Talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas tradições O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas tradições Não vou tocar mais no teu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até correr de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas E prometo não botar Eu vou tomar uma atitude Eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu Eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra Talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições As suas traições O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições Não vou tocar mais no teu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fatos Toda saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas Mas tô levando as minhas roupas E prometo não vou tacar Não vou tocar mais no teu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fatos Toda saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas E prometo não vou tacar Aí o coração é fraco E não aguenta não Mino Geral E vem chegando mais um sucesso moçada Sérgio Silva Mandei lavar meu carro Regulei o som na mala Hoje eu vou sair Eu vou pra cavalgada Não tô nem aí com nada Hoje ninguém me irrita Eu tô dançando com o ron E curtindo Sérgio Silva Mandei lavar meu carro Regulei o som na mala Hoje eu vou sair Eu vou pra cavalgada Não tô nem aí com nada Hoje ninguém me irrita Eu tô dançando com o robo E curtindo Sérgio Silva Tira o pé, tira o pé Vai, 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 vai Tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tira o pé, tira o pé Safaneiro puxa o folo Isso é Sérgio Silva Novisor do Bóleymps Tira o pé, tira o pé, vai, 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 tá muito bom Isso aqui tá bom demais, tira o pé, tira o pé, solta um neiro, puxa o foco E isso é certo, se vou no forró do boli-bol Uh, chega inteiro Sucesso pra galera das cavalgadas, é pra tocar, não para não, meu filho Sérgio Silva Mandei lavar meu carro, regulei o som na mala Hoje eu vou sair, eu vou pra cavalgada, não tô nem aí com nada, hoje ninguém me irrita Eu tô taçando forró e curtindo o Sérgio Silva Mandei lavar meu carro, regulei o som na mala Hoje eu vou sair, eu vou pra cavalgada, não tô nem aí com nada, hoje ninguém me irrita Eu tô taçando forró e curtindo o Sérgio Silva Tiro pé, tiro pé, vai, 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 tá muito bom, isso aqui tá bom demais Tiro pé, tiro pé, safoneiro puxa o foco, isso é Sérgio Silva no forró do bolo, bolo Tiro pé, tiro pé, vai, 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 tá muito bom, isso aqui tá bom demais Tiro pé, tiro pé, safoneiro puxa o foco, isso é Sérgio Silva no forró do bolo, bolo Oh, Negócio Mundo, né? E vem chegando mais um sucesso, moçada! Oh, Negócio Mundo, né? Falei contigo que faço, se for embora eu entendo Mas tenho tanto amor, estou meio sem plano Preciso ouvir, ouvir quem dá me queres Sentir que é da me queres E não foi dessa vez que acabou Todos falam de ti De como fui um povo De perder por tão pouco Eu já não sei mais Onde tu estás? Tudo se foi e a saudade, a saudade, a saudade dói Onde tu estás? Preciso te ouvir Pra onde tu fores? Ale, 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 Ale Estou com receio e na sua cabeça tem que soltar Você sabe que eu fico louco Se eu souber que mais alguém tá dormindo aí Você sabe que eu te amo Não tem espaço pra mais ninguém, não há de certo em não ouvir Mas preciso de ti, eu preciso ouvir Ouvi quem ainda me queres, senti quem ainda me queres Foi dessa vez que acabou, todos falam de ti De como fui um bom mundo, te perdi por tão pouco Eu já não sei mais, onde tu estás, tudo se foi E a saudade, a saudade, a saudade dói Onde tu estás, preciso te ouvir Pra onde tu for, exalei, exalei, exalei Todos falam de ti, como fui um bom mundo, te perder por tão pouco Eu já não sei mais, onde tu estás, tudo se foi E a saudade, a saudade dói Onde tu estás, preciso te ouvir Pra onde tu for, exalei, exalei, exalei A saudade que eu fico, se eu souber que mais alguém tá dormindo aí Você sabe que eu te amo, não tem espaço pra mais ninguém Não há de certo em não ouvir Mas preciso de ti, eu preciso ouvir Ouvi quem ainda me queres, senti quem ainda me queres E não foi dessa vez que acabou Todos falam de ti, de como fui um bom mundo, te perder por tão pouco Eu já não sei mais, onde tu estás, tudo se foi E a saudade, a saudade, a saudade dói Onde tu estás, preciso te ouvir Já não sei mais, onde tu estás, tudo se foi E a saudade, a saudade, a saudade dói Onde tu estás, preciso te ouvir Pra onde tu for, exalei, 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 exalei Oh, paixão moçada Aí o coração é para que não aguenta Chegando mais sucesso moçada É Sérgio Silva Ao vivo Tá quase tudo parado Eu não voei minha menina Começa todo fechado Até o boteco da China Como é que eu vou viver? Saudade de você Você me fascina Como é que eu vou viver? Saudade de você Vem, vem, vem Vem aqui pra cima O meu apartamento é no segundo andar Menina vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar Corre, corre, vem pra cá O meu apartamento é no segundo andar Menina vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar Corre, corre, vem pra cá Tá quase tudo parado, eu não vou ver minha menina Homem é todo fechado, até os botecos da China Como é que eu vou viver? Saudade de você, você me fascina Como é que eu vou viver? Saudade de você, vem, vem, vem Vem aqui pra cima O meu apartamento é no segundo andar Menina vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar Corre, corre, vem pra cá O meu apartamento é no segundo andar Menina vem me procurar O meu apartamento é no segundo andar Corre, corre, vem pra cá Oh, música boa Sucesso pra galera, curtiram dançar Oh, negócio montanar É mais sucesso pra galera curtir e dançar E quando eu chego na balada Como é que eu trago lá da roça uma coisa que elas gostam Todas aprovam as que já foi Eu tenho uma pegada boa Porque eu pego nelas Com a mão de pegar e vou É que eu trago lá da roça uma coisa que elas gostam Todas aprovam as que já foi Eu tenho uma pegada boa Porque eu pego nelas Com a mão de pegar e vou Volta mais É Sérgio Silva Alto Viva E quando eu chego na balada Com letra de caipira Mulherada, filha e os playboy Fica tudo abismado E quando eu desço do meu carbom A mulher bonita do lado É que eu trago lá da roça uma coisa que elas gostam Todas aprovam as que já foi Eu tenho uma pegada boa Porque eu pego nelas Com a mão de pegar e vou É que eu trago lá da roça uma coisa que elas gostam Todas aprovam as que já foi Eu tenho uma pegada boa Porque eu pego nelas Com a mão de pegar e vou Chama o boiadeiro Wuuu Wuuu Mais uma pra machucar os corações apaixonados Já não sei o que fazer, meu amor Vou-me embora e me deixou sozinho Agora tão distante já não sei o que fazer A vida não há vida, viver longe de você Vamos, meu amor, tentar mais uma vez Será que ainda lembra de mim? O nosso amor não pode ter fim Será que ainda lembra de mim? O nosso amor não pode ter fim E já não sei o que fazer, meu amor Vou-me embora e me deixou sozinho Agora tão distante já não sei o que fazer A vida não há vida, viver longe de você Vamos, meu amor, tentar mais uma vez Será que ainda lembra de mim? O nosso amor não pode ter fim Será que ainda lembra de mim? O nosso amor não pode ter fim O nosso amor não pode ter fim Sucesso apaixonado! É pra galera curtindo essa, simbora! Eu digo que ainda te amo E o seu cheiro ainda está no meu quarto O nosso amor não pode ter fim 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 Mas eu não vou aceitar A boca de mim é a mesma de chorar Digo que a idade ama E o seu cheiro ainda está no meu quarto No travesseiro, no guarda-fio do seu cabelo E no visual do celular, o seu retrato Você me disse adeus e fui embora Paramente era o fim da nossa história Só acreditei quando vi você Arrumando a sua mala E a aborrecida saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai, ainda vai implorar E tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de mim é a mesma de chorar Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai, ainda vai implorar E tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de mim é a mesma de chorar É Sérgio Silva ao vivo Oh, braço! Falei que não era pra tu terminar E que não ia esquecer o meu beijo E ainda ia querer o meu burro Pra te esquentar Mas quando eu vim, vou embora Não deu atenção Trocou que te amava Por parrar e paredão Agora a minha vez pisa no seu coração Essa boquinha que falou na minha cara Que não tá mais me amando Tá bebendo, tá bebendo, tá bebendo, tá bebendo, tá bebendo, tá bebendo, tá chorando, tá bebendo Essa boquinha que falou na minha cara Que não tá mais me amando Tá bebendo, tá bebendo, tá bebendo, tá bebendo Falei que não era pra tu terminar E que não ia esquecer o meu beijo E que não ia esquecer o meu beijo Ainda ia querer o meu burro Pra te esquentar Mas quando eu vim, vou embora Não deu atenção Trocou que te amava Por parrar e paredão Agora a minha vez pisa no seu coração Essa boquinha que falou na minha cara Que não tá mais me amando Tá bebendo, tá chorando, tá bebendo, tá bebendo, tá bebendo, tá bebendo Essa boquinha que falou na minha cara Que não tá mais me amando Tá bebendo, tá chorando, tá bebendo Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Essa boquinha que falou na minha cara que não tá mais me amando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Essa boquinha que falou na minha cara que não tá mais me amando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Oh, pisando diferente Oh, tribão Bora gravar mais um apaixonado aí, meu salão Você pisou na bola, agora quer voltar O que aconteceu, você foi me deixar Quando você se foi, meu mundo diz amor Eu já te superei, já tenho novo amor Pode ficar aí, eu não te quero mais Até já te esqueci, vamos voltar atrás Pode ficar aí, eu já te superei Aquele mal de amor, agora me curei Oh, música boa! Você pisou na bola, agora quer voltar O que aconteceu, você foi me deixar Quando você se foi, meu mundo diz amor Eu já te superei, já tenho novo amor Pode ficar aí, eu não te quero mais Até já te esqueci, até já te esqueci Eu já te superei Aquele mal de amor, agora me curei É certo, o Silva é um vivo Sucesso novo pra galera curtindo dançar Vamos gravar mais um apaixonado aí, minha filha Olha o zero diferente Acerta o Silva, o Silva é um vivo Ai, se eu achasse um bumbuco igual a sua Era bom demais Ai, 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 ai Se eu achasse um beijo Me parecia, eu ficava em paz Eu até caço na noite, desenho a balada Mas a boca não dá vazio É com cigarro e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você já tem que tirar uma onda com a minha cara E fala, você não acha um beijo desse nunca O cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta E dá duas, três, foda, aguenta Você não acha um beijo desse nunca O cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta E dá duas, três, foda, aguenta Ai, 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 ai Ai, se eu achasse um hambúrguer igual a sua era bom demais Ai, 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 se eu achasse um beijo bem parecido, eu ficava em paz Eu atacaço na noite, desenho a balada Mas a boca não dá, mas liga com cigarro e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você atende, tira um onda com a minha cara e faz Serão um machão, beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta E dá duas, três, foda e aguenta Serão um machão, beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta E dá duas, três, foda e aguenta Serão um machão, beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta E dá duas, três, foda e aguenta Ai, 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 ai Sucesso, nós trocamos para nós Oh, péssero, né, ferrante, menino Sabe quando a gente sai do lado interior Pra vir atrás dos nossos sonhos A gente nunca traz muita coisa de valor Só uma vida cheia de sonhos Chega na cidade grande, fica meio perdido Porque foi criado no interior Aqui o sistema, tudo é diferente Mas eu vim pra cá, foi pra mostrar o meu valor Aqui eu sou chamado pra tudo sonhador Valor interior, eu sou chamado de doutor Aqui eu sou chamado pra tudo sonhador Valor interior, eu sou chamado de doutor Aqui eu sou chamado pra tudo sonhador Valor interior, eu sou chamado de doutor Aqui eu sou chamado pra tudo sonhador Valor interior, eu sou chamado de doutor Sucesso pra galera do sertão, pra você que vai embora E deixa sua família em busca de uma vida melhor Sucesso pra vocês, bora! Sabe quando a gente sai do lado interior Ali atrás dos nossos sonhos A gente nunca traz muita coisa de valor Só uma vida cheia de sonhos Chega na cidade grande, fica meio perdido Porque foi criado no interior Aqui o sistema tudo é diferente Mas eu vim pra cá, vou pra mostrar o meu valor Aqui eu sou chamado, mas tudo sonhador Lá no interior eu sou chamado de doutor Aqui eu sou chamado, mas tudo sonhador Lá no interior eu sou chamado de doutor Aqui eu sou chamado, mas tudo sonhador Lá no interior eu sou chamado de doutor Aqui eu sou chamado, mas tudo sonhador Lá no interior eu sou chamado de doutor Segura essa pancada aí Brasil A Lá no interior eu sou chamado, mas tudo sonhador E me chegando no nosso sucesso, moçada A Lá no interior eu sou chamado, mas tudo sonhador E me chegando no interior eu sou chamado, mas tudo sonhador Lá no interior eu sou chamado, mas tudo sonhador Lá no interior eu sou chamado, mas tudo sonhador Lá no interior eu sou chamado, mas tudo sonhador Lá no interior eu sou chamado, mas tudo sonhador Lá no interior eu sou chamado, mas tudo sonhador Lá no interior eu sou chamado, mas tudo sonhador Tira o pé, tira o pé E desde o dia que te conheci Me apaixonei por você Mas você não me quis Você foi como um anjo que caiu do céu Sorriso iluminado, olhos cor de léu Olhos cor de léu Criei um sentimento no meu coração Fiquei louco, alucinado por essa paixão Aguenta, coração Não dá, não dá Me ter mais uma chance, eu quero te mostrar Que eu sou louco por você Louco por você Não dá, não dá Me ter mais uma chance, eu quero te mostrar Que eu sou louco por você Ei, 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 ei Minha linda, meu anjo É que eu estou te esperando Minha linda, meu anjo É que eu estou te esperando Sucesso pra galera Que eu estou te esperando Amém. 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 Andou postando foto no Instagram, com alguns amigos junto na balada, abandonou tudo o que construiu, para viver uma vida na gandaia. Vai ser um dia se arrepender, pode voltar que eu to te esperando, não liga pra que os outros vão falar, mas é que eu continuo te amando, te amando. Pode falar que eu to ficando, e os amigos se afastaram da gente, é que ela tem uma pegada e um beijo quente, é que ela tem uma pegada e um beijo quente. Pode falar que eu to levando caia, é que ela tem uma pegada e um beijo quente, é que ela tem uma pegada e um beijo quente. Pode falar que eu to levando caia, juro que não vai abalar a gente, é que ela tem uma citada diferente, é que ela tem uma citada diferente. Andou postando foto no Instagram, com alguns amigos junto na balada, abandonou tudo o que construiu, para viver uma e a vida na gandaia. Vai ser um dia se arrepender, pode voltar que eu to te esperando, não liga pra que os outros vão falar, mas é que eu continuo te amando. Pode falar que eu to ficando louco, e os amigos se afastaram da gente, é que ela tem uma pegada e um beijo quente, é que ela tem uma pegada e um beijo quente. Pode falar que eu to levando caia, juro que não vai abalar a gente, é que ela tem uma citada diferente, é que ela tem uma citada diferente. Pode falar que eu to levando caia, juro que não vai abalar a gente, é que ela tem uma citada diferente, é que ela tem uma citada diferente. Sucesso apaixonada aí moçada, não tem jeito não, ela tem uma pegada e um beijo diferente. Ô moço nadal, chegando mais um sucesso pra galera curtindo dançar, simbora. É Sérgio Silva, ao vivo! Me pegue suas desculpas, suas mentiras, e sumi daqui, não esperava isso de você. Vê se economiza esse choro falso, para de fingir, você não chorou na hora de trair. Eu poderia até ficar em casa, mas se eu ficar eu vou morrer de raiva. É na balada que você me paga, você mexeu com o coração errado. Doeu na hora, mas estou zerado, comigo é chico por ti, é troco por troco, é além do retorno. Saiu, bebeu, 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 bebeu. Bebeu, 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 bebeu. Eu poderia até ficar em casa, mas se eu ficar eu vou morrer de raiva. É na balada que você me paga, você mexeu com o coração errado. Doeu na hora, mas estou zerado, comigo é chico por ti, é troco por troco, é além do retorno. Você mexeu com o coração errado. Você mexeu com o coração errado, doeu na hora, mas estou zerado, comigo é chico por ti. É troco por troco, é além do retorno. Saiu, bebeu, 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 bebeu. Minas Gerais Se a saudade fosse paga, eu estava quebrado, com meu limite estourado. Estava longe, sei, vou ver o causas de expiação. Prefiro a nossas loucuras, vestu de doce travessora. Desse em ser feliz, não tem ter razão, você é meu fechamento, mozão. Longe de você, eu fico puto de raiva. Mais perto de você, bebeu, o coração desabai. Longe de você, eu fico puto de raiva. Mais perto de você, bebeu, o coração desabai. É só um beijo seu que a raiva passa. Se a saudade fosse paga, eu estava quebrado, com meu limite estourado. Estava longe, sei, vou ver o causas de expiação. Prefiro a nossas loucuras, vestu de doce travessura. Desse em ser feliz, não tem ter razão, você é meu fechamento, mozão. Longe de você, eu fico puto de raiva. Mais perto de você, bebeu, o coração desabai. Longe de você, eu fico puto de raiva. Mais perto de você, bebeu, o coração desabai. É só um beijo seu que a raiva passa. POTOS Falei que o dinheiro passou, se for embora eu entendo. Mas tenho tanto amor, estou meio sem planos Preciso ouvir, ouvir que ainda me queres Sentir que ainda me queres Não foi dessa vez que acabou Todos falam de ti, de como fui um louco De perder por tão pouco E eu já não sei mais Onde tu estás, tudo se põe A saudade, a saudade, a saudade dói Onde tu estás, preciso te ouvir Pra onde tu fores, ale, 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 amor Estou com receio E na sua cabeça tem que solto Você sabe que eu fico louco Se eu souber que mais alguém está dormindo aí Você sabe que eu te amo Não tem espaço pra mais ninguém Não há de certo em que não me vi Mas preciso de ti eu Preciso ouvir Ouvir que ainda me queres Sentir que ainda me queres Não foi dessa vez que acabou Todos falam de ti, de como fui um louco De perder por tão pouco Eu já não sei mais Onde tu estás, tudo se põe A saudade, a saudade, a saudade dói Onde tu estás, preciso te ouvir Pra onde tu fores, ale, 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 amor Todos falam de ti, de como fui um bobo Te perder por tão pouco Eu já não sei mais, eu já não sei mais Onde tu estás, tudo se põe A saudade, a saudade, a saudade dói Onde tu estás, preciso te ouvir Pra onde tu fores, ale, 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 amor Estou com receio Na tua cabeça tem que loutor Você sabe que eu fico Se eu souber que mais alguém tá dormindo aí Você sabe que eu te amo Não tem espaço pra mais ninguém Não bate certo em não ouvir Mas preciso de ti eu Preciso ouvir Ouvi que ainda me queres Senti que ainda me queres E não foi dessa vez que acabou Todos falam de ti E como fui novo Te vendemos tão pouco Eu e eu Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi A saudade, a saudade, a saudade foi Onde tu estás Preciso o que eu fiz Pra onde tu fores Ale, ale, ale amor Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi A saudade, a saudade, a saudade foi Onde tu estás Preciso o que eu fiz Pra onde tu fores Ale, 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 ale amor Oh, paixão, moçada Aí o coração é pra que não aguenta A saudade, a saudade, a saudade, a saudade foi